O link na descrição Amadurecer com um fogo mais forte Minha vontade do fogo nunca se apagou E nem um companheiro meu precisou deixar Sempre vou salvar a todos e já medicar E as feridas não abertas, nem se moderniza Eu vou curar porque sou visionária E trouxe a medicina pra dentro do campo de batalha Uma semi-lendária Quem não foge da briga e com o dedo amassa tua cara Não finge quem se foi, mas tá no coração Não há que danças me inspiram, massa de verdade E o outro pra mim que não passa a bate Uma apostadora covarde E hoje sou um tarro kaki Quando eu protejo minha fila, só pei pei Quando eu protejo minha fila, só pei pei Então eu estende a govai, me lendarem de zonade Lendarem de zonade Quando eu protejo minha fila, só pei pei Quando eu protejo minha fila, só pei pei Então eu estende a govai, me lendarem de zonade Lendarem de zonade Minha clama, color a minha clama Porque minha força é do tipo, sou bem humana Pra curar de mim é mana Acendo em duas chamas S.D.L.A. que é o E.D. de Hashirama QX1 pode vir, mas agora tô aqui Pra que abraços a norma do vídeo de mim A patrô chegou pra matança de fim E ora a memória do eterno seri Seru bio e a co-go Me cura antes que eu possa morrer Musa pra ensinar Eu sou o Jaca pra não envelhecer Um dia um é lugar, outros eu vou ocupar Mas tenho confiança nessa nova geração O sonho de Nauaki tá no olhar de Naruto Que dizer que vai ser o que há de essa nação Quando eu protejo minha vida é só pei-pei Então você sente aguardando É lendária ticionade, lendária ticionade Quando eu protejo minha vida é só pei-pei Quando eu protejo minha vida é só pei-pei Então você sente aguardando É lendária ticionade, lendária ticionade Ticionade Você já sabe quem sou Eu sou a primeira mulher ao crack A maior ninja médica em combate Luto até que minha vida se recabe Então respeite a botar, respeite a botar